Olá, sejam bem-vindos à minha review da CZ-75B. É uma pistola semiautomática de classe B, apta para a prática de tiro desportivo, adequada ao porto para defesa e muito interessante para coleção. Esta arma pode ser adquirida em Portugal com a licença de uso e porto de arma de tiro desportivo, em conjunto com a licença federativa C. Para além da licença de tiro desportivo, pode também ser adquirida pelos detentores da licença de colecionador e por cidadãos habilitados a portar armas da classe B para defesa. É importante referir que a verificação de segurança foi efetuada antes do início do vídeo. As origens da CZ-75 remontam a 1969, quando a CZ, na altura controlada pelo Governo Comunista, desafiou Frantisek Kutschki, um engenheiro recém-reformado da empresa, e o seu irmão Joseph, a criar uma moderna e inovadora pistola em calibre 9mm. Este era um projeto secreto e não autorizado pelo Estado, que não tinha interesse em armas de calibre 9mm, uma vez que as armas em utilização pelos países do Pacto de Varsóvia eram as Tokarev e as Makarov. Como se tratava de um projeto secreto, os irmãos Kutschki submeteram as suas patentes com a classificação de secreta, o que lhes garantiu que, na Checoslováquia, ninguém podia conhecer o seu conteúdo, nem patentear os mesmos desenhos. Tratando-se de um país comunista, pertencente ao Pacto de Varsóvia, a sua legislação impedia a submissão de patentes internacionais, o que levou a que muitas empresas internacionais se apropriassem do desenho e produzissem clones. O desenho da CZ-75 é considerado por muitos como inovador, mas pessoalmente não concordo, pois não conheço uma única característica sua que não tenha existido noutra arma anterior. Apesar de ser uma das primeiras Wonder 9, não foi certamente a primeira. Este título cabe à Smith & Wesson modelo 59. O seu carregador de vileira dupla também não é novidade, tendo aparecido pela primeira vez na pistola Savage 1907. Arma é esta que também estreou a montagem da corrediça usando carris internos à carcaça, posteriormente adotados na SIG P210 e mais tarde na CZ-75. Também o sistema de feixe não é inovador, tendo sido desenvolvido pelo gênio John Moses Browning e aplicado pela primeira vez na pistola Colt 1911, sendo o seu uso generalizado na maioria das pistolas de grosso calibre produzidas atualmente. O seu gatilho híbrido com sistema de ação dupla ação simples também não era novidade em 1975, quando esta arma foi lançada no mercado. Este gatilho apareceu pela primeira vez na pistola Little Tom, em 1908, tendo sido usado em muitas outras armas anteriores à CZ-75. O facto de não ser inovador não retira mérito aos seus criadores, muito pelo contrário. Quer dizer que souberam combinar tecnologias e funcionalidades previamente testadas e comprovadas noutros modelos para criar uma arma muito equilibrada, moderna e ergonómica. É importante referir que o seu desenho ainda hoje é moderno e adequado a uma utilização militar, defensiva e desportiva. Há inúmeras variantes e clones desta arma a obter classificações de topo em diversos eventos desportivos. A CZ Shadow 2 é um excelente exemplo disto. O modelo 75B distingue-se dos modelos anteriores, apelidados apenas de 75, pela inclusão de um mecanismo de bloqueio do percutor, pelo guarda-mate mais direito, pela massa de mirar movível e pelo cão de formato arredondado. A variante inicial do modelo 75 foi produzida apenas entre 1975 e 1980. Em 1980, inicia-se a produção da variante 75 de exportação, de carril longo, que se manteve até 1995, ano em que se iniciou a produção da variante 75B, que ainda hoje se mantém em produção. Esta arma pesa 1,12 kg descarregada, mede 20,6 cm de comprimento total e tem um cano de 4,7 polegadas e uma distância entre miras de 15,5 cm. É uma arma pesada, mas muito equilibrada e agradável de utilizar. As suas miras metálicas são boas e recorrem ao sistema de 3 pontos brancos para ajudar na visada. O sistema de pontaria não é ajustável, sendo, no entanto, possível deslocar a alça de mira em deriva. As miras não são perfeitas, mas são adequadas ao tiro defensivo e até mesmo ao tiro desportivo. No caso particular desta arma, o ponto de impacto é significativamente acima do ponto de mira, o que o obriga a apontar às 6 horas do alvo. Pessoalmente, prefiro que a imagem de mira esteja certa com o ponto de impacto, mas com a devida compensação, consigo fazer acertos sem problema. Este problema é facilmente solucionável, substituindo a mira da frente por outra mais alta. Classifico as miras com 3 em 5. O gatilho, de dois estágios, não é mau, principalmente tendo em atenção que esta arma foi concebida para fins defensivos e para ser adotada por forças militares ou policiais. Está, no entanto, muito longe do Deixado 2. Em ação simples, tem o primeiro estágio curto e relativamente leve, seguido do segundo, bastante bem definido e sem peso exagerado. Classifico o gatilho com 3 em 5. Apesar desta classificação, consigo boa precisão com esta arma quando disparo com as duas mãos. Ao disparar com uma única mão, é que a precisão se ressente. Disparando em seco, percebo que não consigo puxar o gatilho a direito no momento da quebra. Há sempre um solavanco para a esquerda ou para a direita, dependendo da mão que estou a usar para fazer o disparo. Por mais que ajuste a posição da mão ou do dedo indicador, não consigo evitar este solavanco. Isto não acontece com o Shadow 2, o que me leva a crer que se deve ao peso adicional do gatilho ou ao seu desenho. A 675 pré-B tem um gatilho melhor que o da 675B, o que me leva a crer que a segurança de percutor que torna esta arma segura em caso de queda, é a principal responsável pelo aumento do peso do gatilho, bem como pelo seu curso menos suave. O reset do gatilho é perfeitamente audível e tátil, mas não é brilhante, uma vez que após o reset, o gatilho ainda tem que desativar a segurança do percutor antes de quebrar. O cano, martelado a frio, com as trias tradicionais, faz uso à fama de grande precisão que acompanha esta arma desde o seu lançamento. É muito fácil conseguir bons grupos com ela. Claro que aquilo que todos querem saber é se é possível cortar cartas com esta arma. E a resposta é sim. Obviamente sim. Consegui cortar armas com esta arma a 5 e a 12 metros. Sim, 12 metros e com relativa facilidade. Para tentar retirar alguma da subjetividade inerente ao corte de cartas e aos buracos rasgados, vamos tentar aferir a precisão de forma um pouco mais científica através do cálculo do fator de precisão. Esta CZ-75B em particular conseguiu de forma consistente entre os 5 e os 15 metros um fator de precisão de 1,8. Este valor foi conseguido num dia em que estava a atirar particularmente mal e não representa nem a precisão da arma nem a forma como eu consigo disparar. No entanto, como foi o valor obtido, é o valor público. O modelo da CZ-75 goza de uma reputação de extrema fiabilidade. Reputação esta, que a julgar pelo meu exemplar, é completamente merecida. Classifico-a com 5 em 5. Esta fiabilidade tem sido comprovada ao longo dos anos ao serviço de forças armadas e policiais em todo o mundo. A sua qualidade de construção é também irrepreensível. Construído integralmente em aço, transmite uma sensação de qualidade e robustez impares. Este exemplar, fabricado em 1997, foi comprado em segunda mão e está em perfeitas condições de funcionamento. Classifico-a qualidade de construção com 5 em 5. O acabamento não é o tradicional oxidado, mas sim o revestimento dominado de polycoat, altamente resistente à corrosão e ao desgaste. Apesar dos 23 anos de idade, o acabamento está quase como novo, sendo apenas visíveis pequeníssimos sinais de desgaste nas arestas mais vivas em ambas as extremidades da arma. Apesar da alta resistência à corrosão que o polycoat lhe confere, é necessário ter bastante atenção às peças que não o usam, nomeadamente os carregadores, a patilha de segurança, o cano e a patilha de retenção da corrediça. Estas peças, se forem manuseadas com as mãos suadas e não forem limpas rapidamente, irão oxidar. Não me pergunta como é que eu sei. Ainda no capítulo da qualidade de construção, vou ter que abordar a questão da durabilidade da patilha de retenção da corrediça. Esta patilha tem dupla função. Para além de reter a corrediça à retaguarda, serve também como eixo para a inclinação do cano durante o recuo da corrediça, possibilitando que esta se destranque. Isto faz com que esta peça esteja sujeita a forças consideráveis resultantes dos disparos. O stress a que esta peça está sujeita faz com que tenha uma vida limitada. Isto aplica-se a todas as variantes e clones da família CZ-75, desde a original de carcaça curta até aos mais recentes modelos de competição como a Shadow 2. A própria CZ considera-a um consumível. Nunca é com isto causar alarmismo nem dar a entender que esta arma se vai desintegrar após meia dúzia de disparos. Pelo que consegui apurar, esta arma tem uma durabilidade superior a 5 mil disparos, o que quer dizer que a maioria dos atiradores nunca irá necessitar de a substituir. No entanto, quem planeia disparar bastante e competir com armas desta família deve ter uma destas peças suplente para substituir em caso de necessidade. A ergonomia também é classificada com 5 em 5. Todos os controlos têm a dimensão certa e estão na posição ideal. O formato do punho só pode ser considerado perfeito. A mão fica numa posição elevada e confortável que possibilita um controle excepcional da arma em tiro rápido. As suas dimensões e formato fazem com que pareça fazer parte do meu corpo. Atrevo-me a dizer que este punho é mais confortável que o de Shadow 2, apesar deste último ser mais eficaz em tiros rápidos. Esteticamente, considero esta arma bastante apelativa e elegante, com uma fluidez de linhas impar em toda a gama da CZ. É uma das armas mais elegantes que conheço. Classifico o design com 5 em 5. Sem detrimento da classificação atribuída, tenho que referir que, pessoalmente, só consigo apreciar verdadeiramente a beleza desta arma ao vivo em 3D. Quando a vejo em fotos ou vídeos, fico sempre com a sensação que o seu design deixa algo a desejar. A relação qualidade de preço merece a classificação de 5 em 5. Apesar de não ser propriamente barata, é uma arma mais acessível que a maioria das suas congéneres, tais como a Beireta 92FS, Sig Sauer P226, etc. Sendo tão boa ou melhor que estas. Quanto à facilidade de utilização, classifico-a com 3 em 5. É muito fácil de usar e desmontar para limpeza, mas não é perfeita. O processo de desmontagem é básico e bastante fácil, mas não se compara ao das modernas armas de polímero, onde não há pequenas peças que se podem perder nem é necessário recorrer ao carregador para iniciar a desmontagem. A corrediça de baixo perfil devido aos seus carris internos tem pouca superfície para se manipular quando comparada com corrediças de carris externos. Dito isto, acho importante deixar claro que considera as vantagens das corrediças com carris internos superiores às suas desvantagens. Bem mais grave do que os pontos anteriores é a ausência de uma forma segura para abater o cão com uma munição na câmara. Esta arma foi claramente desenhada para ser portada com uma munição na câmara em ação dupla e sem segurança manual. Digo isto não só pelo seu gatilho de ação dupla mas também pela segurança do procutor. Ora, se foi desenhada para ser portada desta forma por que razão não ter um mecanismo para abater o cão em segurança à semelhança da Beireta 92FS e da SIGS AORP226? Nesta CZ para se abater o cão é necessário segurar o cão enquanto se puxa o gatilho e ir aliviando lentamente a tensão da mola principal sem produzir o disparo. Basta que o atirador deixe escapar o cão durante este processo para efetuar um disparo acidental. Sei que na maior parte das forças policiais e militares na Europa não se podem portar armas com munições nas câmaras mas nos Estados Unidos e em cada vez mais países por este mundo fora as armas de defesa portam-se com munições na câmara. Ainda no campo da facilidade de utilização vamos abordar aquele que considero o principal defeito da CZ-75B e de todos os que apontei o que mais me afeta o facto do carregador não cair livremente quando se pressiona o respectivo botão de retenção. Estou habituado a que o carregador vazio seja jetado da arma quando se prime o botão de retenção e não gosto quando isto não acontece. Para além da minha preferência pessoal acho que isto é um handicap para quem pretende usar esta arma para defesa pessoal bem como para quem pretende praticar desportos de tiro rápido como o IPSC. Depois deste desabafo aproveito para referir que sei que isto não é um defeito mas sim uma funcionalidade desenhada pela CZ para ir de encontro às doutrinas militares da época que exigiam que os carregadores não caíssem livremente para que os soldados o pudessem reter sem os perder. Para além disso sei também que se pode substituir a mola do interior do punho por outra de diferente configuração semelhante à da Shadow 2. Partilhe os valores de velocidade e energia calculados por uma média de 5 tiros com munições de fábrica. Para concluir tenho que lhe atribuir uma classificação final de 4 em 5. Este valor representa o meu grau de satisfação geral com esta CZ 75B. Confesso que estive bastante indeciso entre o 4 e o 5. É uma arma fantástica com uma qualidade de construção irrepreensível e que talvez merecesse o 5. Só não lhe o atribuo por causa do sistema de retenção do carregador que impede que este caia livremente. Ache esta funcionalidade extremamente irritante. A pouca resistência à corrosão das peças com acabamento oxidado também ajudou a baixar esta classificação. Apesar disto recomendem condicionalmente esta arma para tiro desportivo para colecção ou defesa. Por vezes encontram-se armas destas no mercado de usados a preços irresistíveis. Devido ao facto do valor da classificação final ser um valor algo subjetivo coloque aqui a soma de todas as classificações. 43 em 50 pontos possíveis. Este valor representa uma forma mais objetiva de classificação e permite uma comparação direta entre as classificações das várias reviews de armas que formos fazendo. Antes de terminar esta review quero ainda acrescentar que o modelo 75B é compatível com todos os carregadores da família 75 desde os originais de primeira variante de carril curto até os da Shadow 2 e modelos subsequentes. Isto já não se verifica com as variantes pré-B deste modelo. As duas variantes iniciais não são compatíveis com as últimas gerações de carregadores pois estes têm dimensões ligeiramente superiores não cabendo no poço do carregador. Estas variantes originais apenas são compatíveis com carregadores até à 75B. Espero que tenham gostado desta review se gostaram partilhem-na nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto e lembrem-se não se deixem apanhar. E cliquem no botão